Então gente, esse vídeo é um pouco diferente do que o costume aqui no canal, mas como o foco é compartilhar as minhas experiências aqui nos Estados Unidos com vocês, esse vídeo não podia faltar e também porque quero ajudar algumas pessoas que estão passando pelo mês. Então, eu tô com covid e essa minha cara é lavada, tô de pijama, tô no sofá, tô cansada e hoje faz cinco dias que eu sinto sintomas e no primeiro dia que eu senti o sintoma, eu já vim pra casa, fiquei em casa e no outro dia que eu senti um pouquinho melhor, eu consegui fazer o teste. Então, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como é que é o teste do covid aqui nos Estados Unidos, como é que funciona e tudo mais. Espero que possa ajudar algumas pessoas que estão aqui também nos Estados Unidos ou até pra abatar a curiosidade de alguns que estão no Brasil. E demorei pra fazer um vídeo porque é difícil falar, porque eu canso, eu canso bastante de falar. Então, vamos lá, tá? O teste eu fiz o seguinte, no dia que eu comecei a sentir os sintomas, a minha amiga me mandou um link, que é testinutá.com, alguma coisa lá que não é, ponto org. Vou deixar o link aqui pra vocês, aqui embaixo ou na descrição, pra quem estiver aqui em Utah. Aí eu fiz a descrição, né, nesse site, esse site é muito legal, muito intuitivo, ele faz uma enquete perguntando o que tu tem, o que tu sente, o teu histórico médico, se tu tem diabetes, se tu tem obesidade e vai várias fases, ele vai, tu vai passando até, nessa enquete, ele te dizer se tu precisa fazer, se tu está dentro dos sintomas, que tu precisa fazer o teste ou não. No meu caso, eu estava dentro dos sintomas, então daí foi marcado o teste pro outro dia. Os sintomas que eu senti são praticamente os mesmos da maioria, eu estou sentindo bem bastante cansada, né, tosse de garganta, esses foram os começos que tiveram. Só que sou uma pessoa saudável, eu me alimento bem, eu faço exercício toda semana com a minha personal no Brasil, porque eu não tenho como pagar aquilo, não, porque ela é boa, não, porque eu não consigo pagar aquilo, mas, mesmo assim, eu senti que não tinha condições nem para dirigir direito, né. Então, eu fiz os testes, o teste que eu fiz, eu vou mostrar aqui a imagem pra vocês na tela, é aquele que enfia no nariz, um, tipo um contonete, e ele esfrega a parte aqui do nariz, das duas narinas, pra colher o núcleo, né, e pra fazer o teste. Depois disso, eles começaram a me mandar todo dia, no mesmo horário, um e-mail perguntando como é que eu estava me sentindo, quais são os sintomas, são os e-mail padrão automático deles, e, ah, como é que é em português, mamães? Eles disseram assim, ah, estão passando seis, são cinco minutos do seu dia para nos ajudar, a ver se você precisa de ajuda e tudo mais, aí tu me mandam um link, E tu responde como eu tô sentindo e tudo mais E foi durante esses 5 dias Até eu ter o resultado Que eu tive o resultado do hoje e do amanhã Com Positivo, né? Com o testamento positivo Aí eles mandaram um e-mail com o link E aí eu tive um código que eu recebi Na primeira vez Quando eu fiz o teste No primeiro dia que eu fiz o teste, no primeiro e-mail Eu recebi um código, esse código eu usei pra ver o meu resultado E daí eu recebi o teste O resultado que é exatamente assim Como eu tô mostrando pra vocês aí na tela Aí, positivo, né? Claramente positivo É assim como é que é o teste aqui É um dos testes, ainda também tem a coleta de saliva E outros casos ainda também tem como Tem a coleta de sangue Vocês se lembram dessa caneca? Agora tô dando uma pausa no vídeo Minha irmã tem uma caneca igualzinha Nos primeiros vídeos aqui do canal Eu usei essa caneca Aí eu comprei uma igual quando eu fui pra Las Vegas Então a gente não peguei Até aproveitando pra falar de Las Vegas Eu não peguei esse vírus de Las Vegas Porque faz mais de um mês que eu fui pra Las Vegas Com meus amigos Não peguei meus amigos também Eles estão muito saudáveis Peguei o pessoal do trabalho Então... Então... Normal, né? A gente tem que... Um dia todo mundo vai pegar e a gente tem que estar preparado pra se cuidar Eu vou fazer outro vídeo Mostrando pra vocês como é que é a minha alimentação Durante a Covid Desculpa, gente Como é que é a minha alimentação durante o Covid Eu vou compartilhar com vocês também os meus sintomas Como é que eu tô me sentindo nesses dias E tudo que eu tô fazendo pra poder me ajudar em casa Que eu possa... Que vocês possam fazer também caso venha a pegar Então esse... Voltando Então esse foi... É o teste aqui Como é que se... Como é que é o teste aqui nos Estados Unidos Os sintomas que eu estou neste momento Aliás, desde o começo foi Primeiro... No primeiro dia foi cansaço Muito cansaço De eu estar barrendo no chão E ter que parar pra respirar Pra descansar Cansar na parede E respirar Eu tive aí dor de garganta no início Dor de cabeça Mas não foi uma dor de cabeça normal Que costuma ter Eu tenho enxaqueca crônica Então não é esse tipo de dor de cabeça É uma dor de cabeça De uma pressão Uma pressão muito forte na cabeça Muito forte E... E foi tosse Essa tosse que vocês viram aí agora Dor de garganta É... Cansaço, cansaço, cansaço Uma moleza no corpo E muito estranho Que eu senti Dor nas minhas articulações Tá? Dor no cotovelo Dor no joelho Dor dos movimentos Sabe? Aí eu vim pra casa Depois Como se sente isso Na sexta-feira E daí Segunda... Sábado Eu fiz o teste da manhã E desde então Eu estou aqui De molho Né? É muito difícil Passar por isso sozinha Nos Estados Unidos E eu vou falar mais pra vocês Como é que eu estou me sentindo E tudo mais No próximo vídeo Mas eu digo que não é fácil Não é fácil Se tu tem alguém que está passando isso contigo Junto É melhor É melhor Com certeza Né? Mas eu coloco ninguém em risco Pelo amor de Deus Então gente Esse um Eu não vou deixar o vídeo muito longo Né? No próximo vídeo Eu vou falar um pouquinho mais Do... Como é que está sendo Espero que vocês estejam bem Se cuidem Usem máscara Eu sempre estava usando máscara Sempre usando máscara Sempre cuidando Sempre álcool gel E peguei Faz coisa, né? É pra acontecer Acontece Então Se cuidem Né? Sejam em casa Se possível E Vamos seguir forte, né? E eu Estou no próximo vídeo Vou contar mais um pouco pra vocês Não vou deixar esse vídeo muito longo Então Beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus